Quem chega a Santa Maria para realizar o vestibular da UFSM pode se sentir perdido com relação aos acessos à universidade. A partir das faixas velha e nova de Camubi, a UFSM disponibiliza três caminhos para chegar até a instituição. A seguir, você confere como chegar à universidade a partir destes três acessos. Quem vem pela faixa nova pode utilizar os seguintes acessos. A Estrada dos País é um desses caminhos e fica à direita de quem vem do centro pela faixa nova de Camubi. Na entrada do acesso tem um outdoor da cidade universitária. Após andar aproximadamente dois quilômetros na estrada, você deve dobrar à esquerda e seguir mais 1,5 quilômetros pela estrada asfaltada até chegar na UFSM. Para quem pretende seguir pela BR-287, existe outro acesso. O da Avenida Roraima é o principal acesso ao UFSM e fica à direita na rótula da universidade. Este caminho também pode ser utilizado por quem chega pela faixa velha de Camubi. Outro acesso ao UFSM para quem vem do centro, também pela faixa nova, fica depois da rótula da universidade na segunda rua à direita. O nome da rua é 5 de março. E para quem vem também pela faixa nova, no sentido base aérea centro, deve dobrar à esquerda na veterinária Camubi, que fica antes da rótula da universidade. Depois de andar aproximadamente um quilômetro, você vai chegar na estrada de chão, onde deve seguir cerca de 500 metros e dobrar à direita. Dobre à direita novamente e, em seguida, estará ao lado do hospital universitário. Estas são as formas que você pode utilizar para entrar na UFSM durante o vestibular.